Como avaliar, então o que avaliar, como avaliar, quais indicadores considerar, o que eu preciso perguntar, quais são os testes que eu preciso aplicar de acordo com cada perfil de aluno e a gente sabe que não é grupos especiais, a gente coloca todo mundo no mesmo saco e sai fazendo a mesma coisa, então para cada grupo a gente tem um olhar diferente exatamente para saber garantir a segurança na prescrição, garantir resultado no exercício, no programa de treinamento que você como profissional está propondo para o seu aluno. O terceiro pilar é o da prescrição segura, então é uma das coisas que a gente sempre fala, saber prescrever, saber utilizar a avaliação para direcionar a prescrição, o que prescrever, quais pontos considerar, como garantir segurança, o que eu posso, o que eu não posso fazer, então é o terceiro pilar. E o quarto pilar é de como se tornar referência no assunto, então como ser valorizado no mercado, como atrair clientes, como eu valorizo o meu valor oral, de acordo com o seu objetivo.